Oi gente, tudo bem? Olha quem tá por aqui, olha quem apareceu, quem deu as caras por aqui depois de muito tempo e eu tô aqui com mais um vídeo de resenha pra vocês de um produto de cabelo que é muito comentado no mercado, que é o desejo de muitas garotas que amam tratar do cabelo, que é esta linha aqui da Kerastase, que é o Chroma Absolu. Gente, eu me dei ao luxo de poder testar essa linha pela primeira vez, aproveitei o Black, claro, e eu comprei a linha toda lá no site da Beleza da Web e chegou pra mim recentemente, então eu pude testar pela primeira vez, eu pude saber dos benefícios um pouquinho mais, mas eu pude pesquisar um pouco mais sobre essa linha, claro que antes de eu comprar eu tava pesquisando bastante pra saber do que ela tratava, pra qual tipo de cabelo era, então hoje eu vou poder trazer aqui com propriedade a resenha pra vocês dessa linha, tá? Então vamos lá gente, o que eu comprei foi o shampoo, a máscara, comprei o finalizador, um sérum antitérmico e comprei esse óleo também que não é da mesma linha, mas eu tava também na minha oferta no site, então aproveitei e comprei pra usar. Então vamos lá gente, pra que serve essa linha da Kerastase, tá? Então eu vou explicar pra vocês pra que que ela serve. A Croma Absolu, ela contém dois tipos de ácido na fórmula, então ela é uma linha que faz um tratamento completo de dentro pra fora dos fios, combinando dois tipos de ácido, cada um agindo em uma área diferente do cabelo. Resumindo tudo, a linha ela é pra cabelo que seja tingido de castanho, preto, ruivo, enfim, azul, a cor de cabelo que você tiver. Então ela é uma linha especificamente pra essa área. Então ela contém na fórmula dela ácido tartárico, contém ácido lático, centela asiática e aminoácidos também. Ela também tem uma fórmula bem inovadora com ácidos que, restauradores e ativos que complementam o tratamento do produto nos teus fios. Então no caso, a centela asiática, ácido lático, ácido tartárico, os aminoácidos também são responsáveis pelo fortalecimento e penetram também no córtex e dos fios, reconstruindo o cabelo. A centela asiática, gente, ela é uma planta regenerativa, tá? Ela é milenar, uma planta bem conhecida pelas propriedades que ela tem de recuperação. Já o ácido tartárico reduz o estresse oxidativo e aumenta o brilho do cabelo. Gente, olha só, muito benefício essa linha atrás. Eu fiquei maravilhoso, meu cabelo foi lavado com ela na última lavagem. Vocês vão acompanhar o vídeo aí comigo porque, gente, foi uma emoção, juro pra vocês. Eu trabalhei com cabelo, vocês sabem, quem me acompanha aqui no YouTube sabe. E amo produtos de cabelo, se vocês verem aqui o meu guarda-roupa, o que tem de produtos de cabelo, produtos que eu tô testando, produtos novos. E eu tô me dando essa... 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 Bom, gente, continuando aqui o vídeo. A Baby chegou da escola e eu dei uma paradinha aqui. Então, o cabelo eu passei todos os dois dias sem lavar ele, tá? Eu vou lavar já amanhã, amanhã dia de formatura da Baby, então amanhã eu já vou tratar com uma outra linha. E aí, mas olha, gente, vocês podem perceber o que eu tô me dando essa linha, que eu tô me dando essa linha, que tem quebra ainda do corte químico que eu sofri no salão. Parece, parecem ser mais hidratar, que eu tô me dando essa linha, porque eu tô me dando essa linha, que eu tô me dando essa linha. aqui ó, bem grande olha só, isso aqui é só uma das, tá? então eu uso um tonalizante que não tem chumbo, não tem amônia, e é com ele que eu tô pintando e eu gostei bastante, confesso pra vocês provavelmente eu vou adotar ele até depois da gravidez porque eu achei que ele não agride o meu cabelo ele não arde o meu couro cabeludo então eu consigo usar ele muito bem, sem ter nenhum tipo de reação, então por isso que eu gostei muito, não pretendo futuramente trocar o cabelo mas deixar ele crescer de novo como ele era e deixar ele nesse aspecto, porque na minha visão aparentemente, pode até ser que eu esteja me enganando, mas parece que o cabelo escuro, ele dá a sensação de que ele tá mais tratado do que quando ele é colorido não sei, posso estar enganada, né? Porque eu já usei muitos anos ruivo e tal, mas era tratava bastante, mas agora parece assim que ele pega mais rápido o tratamento sabe? Então é isso pessoal, então essa linha é muito boa gostei muito, valeu cada centavinho como eu falei pra vocês pra mim não é uma linha que é de luxo usar e se você tiver a oportunidade de juntar o dinheirinho e fazer esse investimento, faça do poder comprar tudo comprar pelo menos a máscara a máscara é nota 10, eu gostei muito mesmo, o cheiro dela é maravilhoso e vale muito a pena então espero muito que vocês tenham gostado do vídeo beijo enorme pra vocês curtam, compartilhem comentem, chamem as amigas pra conhecer aqui o canal, muito obrigada por todos esses anos que vocês estão aqui comigo, me acompanhando são 11 anos aproximadamente de YouTube aí e todas as vezes eu desanimo volto, desanimo e volto mas sempre vocês estão aqui comentando algo e me trazendo de volta pra cá então, muito obrigada por tudo me sigam também no Instagram arroba Luciana Abreta Oficial eu sempre deixo o link aqui embaixo eu sempre deixo também escrito aqui na tela e fiquem com Deus até o próximo vídeo tchau, tchau 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 tchau